E aí pessoal, eu sou a Carol Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Hoje a gente vai fazer o desafio da memória literária Aí a gente mudou um pouquinho o formato aqui do cenário Inclusive em nossas alturas Pode perceber que eu tô um pouco pequeno Como sempre, né? Esse desafio consiste em Uma pessoa escolher 10 livros Colocar em uma ordem E a outra pessoa memorizar E ter um minuto pra colocar essa ordem Depois de embaralhados Ficou bem confuso isso Mas enfim, vocês vão entender já 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 é uma tag antiga E a gente relembrou dela E decidiu fazer aqui pra Ver quem é boa de memória Eu vou perder Vamos ver Bom pessoal, já coloquei aqui os livros na ordem E aí eu coloquei o aparelhador de 30 segundos Pra ver se ele consegue Vai 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 Não, tá começando a tempo rápido não, né? Não, tá começando a tempo Não, tá começando a tempo Não, tá começando a tempo Peraí Não, sério Putz, eu não lembrei Eu já esqueci todos Eu esqueci todos É, e justo Se puder ser 45 segundos pelo menos Vamos fazer de novo Repete, repete Não, vai Já tava dando Meu Deus Eu não quero mais fazer parte Eu vou ter que assinar algum canto Pra dizer que eu não quero Calma Ai, meu coração Eu acho que eu selecurei 3 Vai dar certo? Vai dar certo? Eu tenho uma memória Eu me lembro mais Aí quer dizer Quando embaralha Coloca na mesma hora que tava Calma Já embaralhei E aí ele já olhou E eu botei aqui Um minutinho Pra ele colocar tudo na ordem E depois a gente vai ver É a hora da verdade, entendeu? Então vamos lá Vai 1, 2, 3, aí foi Eu tô aqui 10, 2, aí é É, qual é o mesmo que eu coloco é? Deixa eu complicar E aí Aí até Deixa eu pegar 20 20 20 20 21 21 22 21 21 10 segundos! 10 segundos! Esse aqui é rápido! Esse aqui é aqui também! Acabou! NÃO! Gente! Vamos lá, dá a verdade agora! Inconsível eu arrumar! Calma! Vamos lá! Fazer uma comparação aqui! Ei, sério! Acho que eu fui bom! Eu acertei de todas! Não, eu errei! Errei! Eu sei que errei! Esse tá certo! Esse tá certo! Esses estão errados! Olha como você faz! Esse tá certo! Esse tá errado! Não, sério! Ei! Como é que faz? Mas, peraí! Deixa eu ir ao contrário! Cadê? Esse aqui tá ao contrário também! Quem tá ao contrário? Não sei o que é isso! Por quê? Por quê? Tá ao contrário! Quem foi que botou? Então, esse é o saldo de nove! Seis e dez! Claramente foi uma enganação! Nós podemos ter percebido que ela trapaceou! Lachamento que não! Então, vamos ver como é que vai começar, né? A vengança! Revanche! Agora minha vez! Pode olhar! Vai! 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 Foi! Já! Correndo tempo! Vamos lá! Tem que ser só melhor esse jogo! 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Eita, já esqueci! Vou mostrar o som da verdade! Embalhar! Vai! Eu não tenho foto! Você já mudou muito? Hã? Você já mudou muito? Não, eu só tirei de cima! Não teve derros técnicos, eu disse fiz tudo aqui e não tinha registrado como era a posição inicial dos livros, então eu vou dar um tempinho a mais pra Carol ver, vamos ver se ela vai se dar bem! Pode olhar! 5, 4, 3, 2, 1, foi! Se vocês acham que ainda acabou, é porque vocês não moram em Natal! Vocês não tem noção do sofrimento que tá sendo ficar aqui! Tá muito quente! Quente demais! Meu Deus! Eu tô pingando, pingando! Então! Já! Ó! Ei! Tcharam! Não acredito, não! Alguém tá vendo? Ela roubou! Tô indo voar! Não, gente! Eu quero ver os erros que vão ter aqui! Calma! Como que fez isso aí? Tá me vendo? Tá que... Eu não quero mais fazer papo, tá bom? Eu não quero... Aquela dele tá ótima! Porque isso não se faz! Deus, eu não consegui... Eu não consigo nem ficar no chão! Ela acertou todos em menos de 20 segundos! Que ano é hoje, meu Deus! Eu sou ótima! Acabou! Acabou! Vamos fazer! Fecha tudo, acaba! Sabe! Então é isso aí, pessoal! Se vocês gostaram da nossa brincadeira, deixe aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, que ajuda bastante a gente na divulgação dos nossos vídeos. Siga a gente nas redes sociais! Eu tô muito cansado! É nóis! Valeu! Valeu!